A polícia do Rio de Janeiro investiga se as armas de fogo usadas na gravação de um videoclipe de funk dentro de uma comunidade são verdadeiras. A rua com barricadas é sinal de que o território é ocupado pelo tráfico de drogas. Foi nessa área que um clipe foi gravado. Os vídeos da produção se espalharam pela internet e chegaram à polícia. Na filmagem, os figurantes aparecem com fuzis e pistolas. Crianças assistem às cenas. Mulheres ostentam fuzis. Na carroceria da caminhonete, mais armas. A repercussão foi rápida. Foi aberta uma investigação para apurar se houve corrupção de menores, incitação ao crime e violação de normas sanitárias, já que o videoclipe provocou aglomerações durante a pandemia. O carro que aparece na cena foi alugado pelos produtores do clipe. Eles prestaram depoimento, entregaram 12 réplicas de armas e disseram que elas são usadas em jogos esportivos e foram alugadas. Todas vão passar por perícia. Nossa primeira questão a ser levantada é se armas verdadeiras também foram utilizadas nos clipes, até para conseguir descobrir o vínculo entre essa produção e organização criminosa que domina aquele território. Certamente o crime organizado ou foi avisado ou participou. Não é a primeira vez que os MCs retratam a rotina de criminosos. Os cantores usaram as redes sociais para se defender. O que nós fazemos é arte, entendeu? O que nós fazemos é liberdade de expressão, tá ligado? É apenas um clipe. Os cantores serão intimados a dar explicações. Eles escolheram esse local para as filmagens porque são da comunidade. Mas para a polícia, os responsáveis colocaram em risco a segurança dos moradores, ao não comunicar às autoridades. Em nota, o MC 50, que produziu o clipe, disse que nenhum artista da gravação tem ligação com o tráfico. Reafirmou que as armas eram réplicas e que ele tem a documentação para provar.